infelizmente, né, a gente tem hoje um marketing muito forte pra venda de curso enfim, inclusive gente falando aí sobre aprovação em curto espaço de tempo, né, aprovação em dois meses três meses, mas a gente sabe que isso aí é tudo balela pra vender cursinho, pra fazer desculpa, vender material de cursinho vender subproduto mapa mental, essas coisas, tá a gente tem uma limitação de processamento natural do ser humano né, e uma quantidade enorme de assuntos, naturalmente vai demorar tempo até você ficar bom em todos eles é por isso que demora, não é porque eu quero que demore não, tá, é porque eu vejo na prática, o que eu tô falando pra vocês é se eu pegar 100 alunos aprovados aqui da mentoria não tem nenhum que estava na primeira batida de edital, por exemplo aí você vai dizer assim, ah, mas deve ser da mentoria não, não é isso, é o retrato, tá tem gente que fala algumas coisas aí, principalmente depoimento de aprovados mas a gente sabe né, que não é bem assim principalmente quando a gente conhece a pessoa, sabe como é que ela fez, enfim então, a gente tem que trabalhar com 18 meses a 24 meses de preparação tá, pode ser um pouco menos? pode pode ser um pouco mais? também pode isso aí é uma média pra ficar competitivo na área fiscal é assim beleza? na área fiscal aqui a gente tá falando de 19 20, 22 matérias imagina o tanto de assunto eu contei no edital que eu passei que é o edital da Cefaz Pernambuco tinha 664 assuntos olha só 664 se você tiver aí sei lá 10 páginas por assunto a gente tá falando de 6.400 é páginas é coisa pra caramba pô tá 6.400 não 6.640 né então é coisa pra caramba só páginas e você não vai, né não é só ler tem que ler, fazer questões voltar, revisar entendem a a a dimensão da coisa eu tô falando isso não é pra assustar não, tá é só pra você se ligar porque senão você vai ficar perdendo seu tempo aí e não é isso que a gente quer é E aí